E domingo, porque minha família é muito metida, né? O meu irmão, meu sessentão, que meu irmão tá com 60 anos, que a gente falou dele aqui na primeira vez que eu vim jogando futebol. E a final do campeonato lá, que eles estão na final lá dos... Né? Dos... É Master, é o campeão, né? Lá em Cordeiros? Lá em Cordeiros, vai ser a grande final. É o homenageado dessa vez, é o Gil de Altino, que era um vereador incrível, que fazia um trabalho lindo, que faleceu. E deixou um legado muito bonito. Então, eles estão homenageando. E lá estão os meninos lá à frente. Zéu, meu irmão, é um dos jogadores, Lió, Niltinho. E assim, Gil, é uma turma grande, né? O técnico é o Regis, que é uma figura. Mas ele tá lá à frente e chegaram à final. Então, um beijo pra todo mundo. Vou estar torcendo, ligadinho, domingo. Como que é o nome do time? Nosso time é Água Branca. Água Branca. É Água Branca. É a nossa família Água Branca fazendo história aí. Que legal. Tomara que seja o campeão. Opa, vai ser sim. Maravilha, Gil.